Só dá pra saber se acontecer Os mundos sempre formos bons amantes Os mundos sempre formos bons amantes Eu fiz aquele medo do povo Tanto amor no ar, tanto tempo A gente sempre andando à rua Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer E na hora que eu te vencei Na hora que eu imaginei Eu sou um vestido afetuante Os mundos sempre formos amantes E na hora que eu te vencei Na hora que eu imaginei Eu sou um vestido afetuante Os mundos sempre formos bons amantes Os mundos sempre formos bons amantes É o fim daquele medo É o fim daquele medo